As estrelas sabem bem que os vieiros de Belém Pequeninos são meninos, são meninas que anaciam que lhe vem As estrelas sabem bem que os vieiros de Belém Pequeninos são divinos, são vacinos, mandaunos do além Agora o pinheirinho está demais, iluminando todos pela paz Agora eles se vestem como estrelas, imprimem pra que todos possam vê-los Ao lado da grudinha do Senhor, mostrando que ali como é seu amor As estrelas sabem bem que os vieiros de Belém Pequeninos são meninos, são meninas que anaciam que lhe vem As estrelas sabem bem que os vieiros de Belém Pequeninos são divinos, são vacinos, mandaunos do além Agora o pinheirinho está demais, iluminando todos pela paz Agora eles se vestem como estrelas, imprimem pra que todos possam vê-los Ao lado da grudinha do Senhor, mostrando que ali como é seu amor